Peraí Galera, galera, estou na Grécia Entrei numa loja, Santorini E olha o que está tocando Delícia, delícia em grego Como é que é? Como é que é o nome desse cantor? Michel Teló Cantando aqui em Santorini É, há um preço embaixo De 10 euros Estas são exactas copias de Ingem Bacana esse remix Nossa, assim você me mata Obrigado, senhor Obrigado Obrigado Tchau 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 Olha o cavalinho O cavalinho do sorte e o azar O tempo dirá É isso aí Você acabou de conhecer uma loja da Grécia Escutando Michel Teló na Grécia Frases em grego e frases em português É isso aí Estou descendo a rua da Grécia Vamos ver onde a gente vai sair Se você quiser saber Assista o próximo vídeo Fui